Nossa, eu estive aqui com o Léo, não sei se tu... Claro que eu sei que o Léo Costa tá doido. Mas tu tinha que ter visto o episódio, foi maravilhoso. Cara, é uma máquina de refutar a pseudociência. Eu não pude ver a live dele, eu tava realmente ocupado. Mas eu sei que amanhã de manhã, às 11h35 da manhã, ele terá uma live muito bacana sobre um artigo que a mídia começou a divulgar recentemente. Até eu fui bombardeado de gente me pedindo opinião sobre aquele artigo, que foi uma overview de algumas revisões sistemáticas, onde basicamente é o seguinte, quando você tem muita revisão sistemática sendo publicada, ou seja, quando você tem muita gente pegando... Aqui a revisão sistemática, só pra quem não sabe o que é, é literalmente, digamos que um grande resumo do que se sabe sobre aquele tema específico. Então, ah, tem 10 mil artigos sobre tratamento pra depressão. Aí um cara vai lá e faz uma revisão sistemática. Ele vai lá e mostra o que se construiu de evidência ao longo do tempo e o que se recomenda ou não, o que funciona ou não. E aí, geralmente, eles vão lá e colocam algum método quantitativo pra fazer as contas e bater se de fato tem evidência ou não, qual é a qualidade dessas evidências e tal, que aí são as meta-análises. E aí uma overview é basicamente o seguinte, ó, tem muita revisão sistemática agora, então vamos revisar as revisões e ver o que de fato diz sobre o tema, né? E aí saiu uma revisão onde supostamente, então, exercício físico é melhor pra depressão do que medicamento, do que tratamento. Caralho, isso é recente. É, super recente. Se não me engano, saiu mês passado. E o artigo nem fala sobre isso. Como assim? Eles nem estudam exatamente isso, mas uma frase tirada de contexto do artigo para o título das manchetes saiu como exercício físico é mais eficaz para depressão do que antidepressivo, do que terapia, enfim. Mas aí analisando o estudo, tu chega a que conclusão? A que conclusão? Que exercício físico é um excelente complemento no processo de reabilitação do sujeito. Mas é melhor? Claro que não. Mas isso não te irrita, cara? Isso irrita, óbvio. Isso deixa a gente puto, porque... Por exemplo, existe um cara que todo podcast que eu vou agora, eu sempre estou falando do trabalho dele, eu não sei como é que ele não foi no Flow ainda, sei lá, não veio aqui, que é o Igor Echt. Ele é um nutricionista especialista em revisões temáticas. O cara é muito bom de meta-análise, muito bom de dado quantitativo. E o trabalho dele é literalmente ser bombardeado de pessoas perguntando, o famosinho da medicina não sei quem falou isso, o famosinho da nutrição não sei lá quem falou isso. E o trabalho do cara é pegar as referências dessa galera e mostrar matematicamente que está errado. Ou seja, ah, o artigo X falou que creatina é bom para cognição. Aí lá vai, o cara ele pega ali o artigo, ele mostra como o artigo não chega nessa conclusão. O autor pode até escrever na conclusão, creatina é bom para cognição, para memória, pedido e pororão. Só que você pode escrever isso, claro que você pode. E você pode ser um estatístico medíocre ou um estatístico mentiroso, né? O próprio Ariano Suassuna, já falecido infelizmente, grande escritor, poeta brasileiro, ele basicamente falava como o mão direito da primeira, da Rainha Elizabeth, se eu não me engano. Não. Da Margaret Thatcher, talvez. Não, da Rainha Vitória. Perfeito. O braço direito da Rainha Vitória, ele sempre falava que existem dois tipos de mentira. Ou três tipos de mentira. Um delas era a deslavada, o cara que mente na tua cara mesmo. E o outro tipo de mentira é a estatística. Ou seja, o cara que ele vai lá e brinca com o número e você sai acreditando que só porque está ali em número é verdade. Ou seja, o cara pode ser um estatístico sacana e mentiu na tua cara com números. mentiu com verdades. Então, quando você pega a parte dos resultados mesmo, a parte numérica, aquelas tabelinhas chatas que todo mundo que é preguiçoso pula na hora de ler um artigo, é ali que você consegue pegar as incongruências de um artigo. Como, por exemplo, um artigo que fala nós revisamos aqui o dado de 3 mil pacientes. Tu pensa, pô, é um N muito grande, são 3 mil pessoas, é uma boa população para qualquer estudo. Tá, não para qualquer tipo de estudo, obviamente, né? Agora, e se você chega lá na tabela e tem, na verdade, sei lá, 10 artigos só, só que, na verdade, cada um deles tem uma população, sei lá, de 200 pessoas e, na real, o autor só ficou repetindo o mesmo artigo várias vezes na tabela. Então, a tabela parece que tem 100 artigos, mas, na verdade, só tem 10 que eles repetiram 10 vezes cada um. Ou seja, vai, se cada artigo tinha 100 pessoas, tu repete 10 vezes, pronto, agora tem 1 mil pessoas na minha pesquisa, analisei o dado de 1 mil pessoas. O que é completamente diferente. Não, você analisou o dado de 100 pessoas, você só repetiu aquilo, deu uma justificativa pouca e pronto. Mas isso me irrita, cara, porque parece que até o cientista é filha da puta, não dá para confiar em ninguém, não dá para confiar em ninguém, em nenhuma área da sociedade dá para confiar nas pessoas, cara. É, boa parte do que se produz de ciência é lixo, tá? Inclusive, em 2015, na Nature, publicaram um artigo muito bacana, onde eles tentaram replicar os experimentos e os artigos de pessoas, de pesquisadores da área da psicologia. Dos 100 artigos que eles pegaram para tentar replicar, basicamente, os achados, eles conseguiram replicar de mais ou menos 20. Ou seja... Isso de uma revista top mundial. É, ou seja, basicamente, a Nature, ela é, hoje, acho que top 3 no ranking de pesquisas para quem é da área da neuro, da saúde em geral, enfim, biologia, a Nature é, sem dúvida, uma das top referências em periódicos. Só que, tem noção da relevância desse dado? Ó, eu tenho 100 pesquisas em psicologia, beleza? Vou tentar replicar todas elas, que teoricamente é ciência. Então, em tese, se eu fizer o que está no artigo, eu vou chegar no mesmo resultado. E não, eles não chegaram nem perto de conseguir replicar metade disso. Ou seja, eles começaram a indagar, pô, será que talvez uma boa porcentagem da psicologia não esteja seguindo critérios científicos? Ou seja, não é ciência, né? E aí você tem autores que participam desse processo de investigar e avaliar essas obras e tem um lá que é bem agressivo até que ele fala, olha, 80% das pesquisas em psicologia não seguem critério científico. Então, você consegue publicar, você consegue mentir com um número sim. Então, ah, não posso confiar nem nos cientistas? Mas é que esse é o erro básico. Você não pode ler um artigo científico acreditando num artigo científico. Você não lê um artigo científico porque você quer acreditar naquilo. Mas tem alguma coisa que dá pra tu ler e acreditar? 100%? Claro. Geralmente, eu nunca vi um autor mentir o departamento do qual ele pertence ali no títulozinho embaixo. Tá, tipo coisas absurdas de falsidade ideológica, talvez. Não, cara, não existe um artigo em que você possa falar que não tem nada de errado. Não existe. Porque todo artigo vai ter algum viés. Tem uma limitação. Sim, isso é prática na ciência. Por quê? Porque se não tem nenhum erro, não é possível de estar errado, não tem nada pra ser corrigido, nada pra ser melhorado, então não é ciência, é uma religião. Se eu não vou poder questionar nada naquilo, então eu não tô falando de ciência. Mas aí que tá a parte interessante, né? Quando é que eu sei que, por exemplo, uma evidência, uma, digamos, uma diretriz, ela é de boa qualidade, ela é um resultado que é altamente confiável. Quando a possibilidade de novas pesquisas mostrarem que aquela minha tese está errada, é baixa. Então, por exemplo, dificilmente vai surgir um artigo dizendo que a gente não precisa tomar água. Ou seja, é uma boa, é bem forte a ideia de que a gente precisa de água. Show de bola. Pode estar errado? Sei lá, talvez daqui a mil anos surge um cara com uma pílula que ele fale, ó, toma isso daqui e não dá nada, não precisa mais tomar água, é só comer isso daqui que tu não vai sentir sede, tu vai hidratar teu corpo, sei lá como. Ah, perfeito. Mas qual é a chance disso acontecer? É baixa, muito baixa, então, beleza, a tese de que precisamos tomar água tem fortes evidências e é muito, muito provável que ela não vá ser refutada. Agora, como é que a gente consegue avaliar, por exemplo, a qualidade de um conglomerado de artigos? Como, por exemplo, sei lá, surge mil artigos dizendo que creatina é boa pra memória. Beleza. Pra eu tomar essa decisão, porque isso é uma decisão clínica, isso é uma decisão em saúde. Pô, eu tenho pacientes com problema em memória, o que eu posso fazer pra eles? Eu posso passar palavras cruzadas ou posso dar três escupinhos de creatina por dia pra esses caras? O que vai trabalhar melhor a memória deles? Bom, pra você tomar essa decisão clínica, você tem sistemas de avaliação de qualidade de evidência. Então, por exemplo, você vai ter que, literalmente, pegar aquele artigo, tu vai ter que ler ele inteiro e você vai ter que avaliar como é que foi a construção dele e o reporte dele. Ou tu pode confiar na decisão de alguém. É, ou você pode só fechar o olho, o ouvido e tchau. Porque, tipo, sei lá, um CRM da vida não tem, tipo, diretrizes de tratamentos para pacientes. Não quer dizer que elas estejam certas, mas aí entra um outro assunto um pouco mais complicado também, que é o seguinte, nem toda decisão clínica será e deverá ser baseada na melhor evidência. Pleno 2023, o ano que o Sem Groselha vai ser revelado para o mundo e você ainda não é inscrito?